O Poder Executivo Municipal fica autorizado a repassar os recursos recebidos pelo Fundo Nacional de Saúde a título de Assistência Financeira Complementar, de que trata a Emenda Constitucional 127 de 22 de dezembro de 2022 aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras do quadro dos serviços públicos ativos no município.